Abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo de número 3 Mateus capítulo de número 3 Vamos ler a partir do verso 13 Quantos acharam? Diga amém Diz assim, olha Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João João, porém, tentou impedi-lo, dizendo Eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim Respondeu Jesus Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça E João concordou Assim que Jesus foi batizado, saiu da água e naquele momento o céu se abriu E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele Então uma voz dos céus disse Este é o meu Filho amado, de quem me agrada Feche seus olhos Senhor, que está a tua palavra, Pai Que é perfeita, Senhor Que é verdade absoluta neste lugar, Senhor Nós queremos te pedir Usa a tua palavra Para nos transformar hoje aqui, Senhor Senhor, para ministrar no profundo do nosso coração, Senhor Nós estamos abertos, Senhor Para receber de ti, Senhor Mesmo que Aquilo que o Senhor tenha para nós Contraria as nossas verdades, Pai Se algo dentro de nós está Em desacordo com a tua palavra, Senhor Que seja destruído em nós, Pai E que a tua verdade tome conta Em nós aqui nessa manhã, Pai Senhor, usa essa espada, Pai Usa essa espada, Pai Mas não para nos matar hoje aqui, Senhor Mas para fazer uma cirurgia no nosso caráter, Pai Para fazer uma cirurgia no nosso coração, Pai Se for necessário, troca o nosso coração hoje aqui, Pai Senhor, fala conosco Espírito Santo Que habita em cada um aqui Age em nós Pega essas palavras e Nos muda Para a honra e glória do teu nome, Senhor Amém e amém Gostaria de ministrar Para vocês uma palavra hoje Uma condição De filho Eu queria me colocar na posição de filho hoje aqui E eu peço para que o Espírito Santo Faça com que vocês enxerguem eu aqui em cima hoje Como O filho de vocês Eu sei que para alguns aqui realmente eu tenho idade para ser o seu filho E eu gostaria que você me ouvisse hoje Como um filho Queria ministrar para vocês três segredos Que o seu filho gostaria de te dizer Talvez ele não tenha coragem de te falar Ou talvez ele ainda não saiba falar Mas eu queria me colocar na posição dele Na posição dela E falar para você três segredos que o seu filho gostaria de lhe contar Você está anotando aí no seu bloquinho Primeiro segredo Que os nossos filhos gostariam de nos dizer aqui é Pai, mãe Não nos deixe passar Fome Pai, mãe Não me deixe passar Fome É claro Que eu não estou dizendo uma fome física Porque Tenho certeza que Nenhum filho aqui Jamais passou fome Aqui nesse auditório A fome que eu estou falando É a grande fome Da nossa geração É a fome Na alma Eu tenho gente Trabalhado com jovens Adolescentes Há sete anos E o que eu tenho visto São jovens e adolescentes Fortes Bonitos Corados Mas raquíticos Na alma Nós estamos vivendo Uma geração De uma anorexia na alma Onde eles estão Famintos Sedentos Todas as vezes Que eu vejo uma adolescente Uma menina Mal vestida Com um decote Maior do que deveria Com uma saia Menor do que deveria Mostrando mais Do que deveria mostrar Eu não vejo Uma menina vulgar Eu vejo Uma menina Com fome Com a alma Gritando Pelo amor de Deus Alguém Alimenta A minha alma Me fala que eu sou bonita Dá um assubio Um assubio já serve Pai, mãe Não me deixe Passar fome Não me deixe Passar fome É interessante Que a gente olha Para essa passagem E Quando Jesus Sai da água Quando ele sai Ele é batizado Naquele ritual Ali Para fazer Para ser o primeiro Entre muitos Que viriam E para cumprir A justiça Ele é batizado E quando ele sai Da água O Espírito Vem sobre ele E o pai dele Fala E o pai dele Dá uma declaração E ele diz Este É o meu filho Amado Em quem Eu tenho Prazer E a pergunta É Para quê? Por que fazer isso? Jesus não sabia Que era filho de Deus Sim, ele sabia Jesus não sabia Que Deus se agradava Dele Sim, ele sabia Não era Para informar Jesus Quando Deus Faz isso Com o filho dele Era para alimentar O filho dele Era como Servindo É como se Deus Estivesse servindo Para o filho dele Um banquete Filho Eu Te amo E me agrado Muito Da sua vida Sabe por quê? Porque se você Continuar lendo No início Do capítulo 4 Jesus É enviado Ao deserto E agora Ele vai iniciar Um jejum De 40 dias E nesse deserto Quem vai aparecer Pra ele? Satanás E Satanás Aparece Pra Jesus Durante esse jejum E a primeira coisa Que Satanás Diz ao filho de Deus É Se és filho de Deus Transforma Essas pedras Em pães Se você é filho de Deus Transforma Essas pedras Em pães Qual é a primeira coisa Que Satanás Questiona Em Jesus Qual é a base Da primeira tentação A paternidade Dele A filiação De Jesus Se ele era Realmente amado Se ele realmente Tinha Pai Se ele realmente Era aceito Em algum lugar Peraí Filho de Deus Passando fome Filho de Deus Com a barriga Arroncando Isso não faz sentido Por que Deus? Por que o Pai Faz aquela declaração De amor ao filho? Era um banquete Que o filho Estava sendo enviado Pra ser tentado Sabe o que Deus Coloca no meu coração? É que todos os dias O Davi E a Luisa Os meus filhos Coloca uma mochilinha Nas costas Vestem um uniforme E vão para o deserto Pra ser tentado Por Satanás E Satanás Aparece de várias formas Satanás Aparece em várias pessoas E a primeira coisa Que eles começam A questionar Nos nossos filhos É se os nossos filhos Têm amor A primeira coisa Que eles começam A questionar É se os nossos filhos Estão alimentados E eles começam A fazer propostas Pra ter aceitação Os nossos filhos Chegam na escola E os amigos Vêm e falam Você quer fazer parte Do nosso grupo? Você quer ser amado Por nós? Então Experimenta Esse cigarrinho aqui Ei, você quer Ser aceito No nosso grupo Moça? Você quer Ser amado Pela gente? Então moça Beija aquela menina Deixa eu te dizer uma coisa Se o seu filho Estiver saindo de casa Com fome Ele vai beijar Se sua filha Estiver saindo de casa Com fome Ela vai experimentar Porque a alma Farta Todo amargo É doce Esses dias Eu estava aconselhando Um casal E ele falando Sobre o filho dele E era um filho De seis Sete anos E teve uma festinha Na escola De aniversário E eles levaram o filho Deixou o filho lá O filho entrou Na festinha E os amiguinhos Chegaram Falaram Ei Você quer ser O bacana Da festa? Você quer ser O menino mais legal Dessa festa? Ele Quero Quero Aí eles falaram Então vai fazer o seguinte Você vai naquele lixo ali Jogou uma bala lá dentro Vai pegar e comer O menino foi lá Revirou o lixo Pegou a bala E comeu Tem filhos Passando fome Não deixe seu filho Sair de casa com fome Não deixe sua filha Sair de casa com fome E como é que nós alimentamos Os nossos filhos Assim como Deus alimenta O filho dele Pelas palavras Nós alimentamos A alma dos nossos filhos Pelas palavras É quando você Começa a declarar Sobre o seu filho Quem ele realmente é É quando você Usa a sua boca Como uma boca profética E começa a desenhar E começa a desenhar o destino profético Do seu filho Com a palavra Gente As nossas palavras As palavras tem muito poder As palavras de um pai E de uma mãe Tem muito poder Sabe por quê? Porque os nossos filhos Acreditam na gente Tudo que nós falamos Para eles Eles acreditam Eles aceitam Eles estão de coração aberto Quando estão dentro de casa E o que você E o que você declarar Sobre eles Vai acontecer Sabe? Eu tenho um exemplo Muito triste Estava aconselhando Uma moça Eu e minha esposa E ela Havia engravidado Solteira E foi um transtorno Muito grande Uma moça De uma igreja Em Bragança E foi um transtorno Grande O pai dela É O A rejeitou E não queria aceitar Aquela gravidez E aí A gente conversando Com ela E a gente Entender Tentando entender Da onde veio aquilo Por que ela fez aquilo E ela começa a falar E falar E de repente Ela conta uma história E quando ela era criança Ela Estava na casa De um tio E brincando Com o primo E criancinha E nininha De 5 anos Brincando com o tio Com o primo Que também tinha essa idade E aí eles estavam brincando No sofá E brincando de lutinha E não sei o que E o pai entrou Quando o pai entrou Na sala E viu os dois brincando Ele falou Ei menina Sai daí Para de ficar Brincando Se esfregando Com o seu primo Parece uma cachorrinha Ela tem 20 e poucos anos E aquela palavra Ecoava dentro dela Parece Uma cachorrinha Parece Uma cadelinha Parece Uma cachorrinha E o que aconteceu Na vida dela Palavras Tem poder Nós fomos chamados Para Desenhar o futuro Profético Dos nossos filhos Com a nossa boca Eles são Eles são as nossas flechas E é com a nossa boca Que nós lançamos Os nossos filhos Para o alvo É com a nossa boca Que nós lançamos Os nossos filhos Para onde Nós Declararmos Sabe que Eu sou Uma pessoa Extremamente otimista Quem me conhece Sabe que eu sou Muito otimista E aqueles otimistas Até exagerados Sabe que Não fecha a porta Do carro Às vezes Não fecha a porta De casa Porque Ah, que ladrão Vai roubar a minha casa Tanta casa na rua Ele não vai entrar na minha Eu preciso dar val Para ela me Você trancou? Você trancou? Tal E eu falo Ai não Tem que trancar E ai Eu vi Algumas pessoas Pessimistas Perto de mim E as pessoas Ou até mesmo Mais realistas Dizendo Não, não é assim Não é assim E eu comecei a me perguntar Mas por que Que eu sou assim? Por que Que eu sou tão Otimista assim? E ai Deus Um dia Me fez Entender E eu comecei A me lembrar De algo Que acontecia Na minha infância E na minha adolescência Meu pai Tinha Um costume Quase todos os dias Ele chamava Eu e minha irmã E ele mandava a gente Repetir uma frase E a frase era a seguinte Douglas Fala assim comigo Eu nasci para vencer Ai eu falava Eu nasci para vencer Eu nasci para ser uma benção Eu nasci para ser uma benção Tá bom Vai brincar Ai eu ia tal Mas passava um tempo Ele falava Douglas Vem aqui Fala comigo Eu nasci para vencer Ai eu falava Eu nasci para vencer Eu nasci para ser uma benção Eu nasci para ser uma benção Aí eu ia brincar Aí eu fui crescendo Quando ele né Adolescência Ali Douglas Vem aqui Fala comigo Eu nasci para vencer Aí eu falava Eu nasci para vencer Vocês conhecem Essa raça Eu nasci para ser uma benção Tá bom Tá bom Aquilo começou a ecoar Dentro de mim Essas palavras Essas palavras É como se No início fossem palavras Mas depois se tornaram carne Essas palavras foram cravadas No meu coração E eu posso não vencer todas Mas todas situações Eu entro achando que eu vou vencer Tempo atrás Anos atrás A minha mãe ficou com câncer Alguns acompanharam E ela teve câncer E eu lembro muito bem Do dia Das cenas E eu lembro Quando voltaram do médico Com a notícia Com a biópsia E o meu pai Cabisbaixo Com aquela notícia E minha irmã chorando Num canto E eu ali No meio de tudo aquilo ali E eu comecei a achar Que eu tinha problema Meu Deus Acho que eu não amo minha mãe Porque eu não estou chateado Eu não estou chorando Eu conversei com meu pai Um dia Eu falei Pai Eu estou me sentindo estranho Porque eu estou vendo A Letícia chorando Eu estou vendo O Senhor cabisbaixo Mas eu não consigo ficar Triste Porque Eu tenho certeza Que a minha mãe Será curada Mas sabe por quê? Porque eu nasci Para vencer Eu nasci Para ser uma benção Eu nasci Para entrar em situações E sair vencedor De lá de dentro Cara A sua boca Tem poder Sua boca tem poder Talvez esse seja Um dos motivos De eu estar aqui hoje Tão cedo Poder ministrar Para vocês É porque eu nasci Para vencer Usa a sua boca Para desenhar O futuro profético Dos seus filhos Sabe uma prática Que eu fiz Durante dois anos Com Davi E com a Luísa Um ano e meio Todos os dias Eu faço um combinado Com a minha esposa E eu que faço As crianças dormirem E aí então Eu pegava a Luísa Recém-nascida E chacoalhando aqui Para dormir Chacoalhando De um lado para o outro E eu começava A falar no ouvido dela Ela não entendia ainda Português Ela não entendia As palavras ainda E eu ficava declarando No ouvido dela Luísa Você ama Jesus Luísa Você é apaixonado Por Jesus Luísa Você é apaixonada Pela palavra de Deus Luísa Você é mansa Você é humilde Luísa Você é bondosa Você é benigna Luísa Você é paciente Luísa Você é uma benção Luísa Você vai amar tanto Jesus Você vai viver Para Ele Luísa E eu ficava falando Nos ouvidos dela E cantando Nos ouvidos dela Eu lembro que eu sempre Cantava música E que eu acho Que tem que ficar gravado No coração deles É Grande é o Senhor E muito digno De louvores Grande é o Senhor E muito digno De louvores E todos os dias Eu declarava Todas essas frases No ouvido da Luísa E cantava E aí o Davi nasceu E eu fiz a mesma coisa Durante um ano e meio Todos os dias Eu balançava o Davi Para dormir E ficava declarando Essas palavras No ouvido deles E eu creio Que os meus filhos Vão ser uns homens Bombas de Jesus Creio que eles vão Para algum lugar Se explodir de amor Em algum lugar Alcançar muitas vidas Transformar muitas pessoas Declare isso Sobre os seus filhos Chegue para os seus filhos E fale Filho você é um grande Homem de Deus Filha você é uma Grande mulher de Deus Filho você é uma Cópia de Jesus Na terra Filho você é cheia Do Espírito Santo Filho você vai ser Muito usada Por Deus Você vai impactar Uma geração Filho Deus vai te dar Um dom Que você vai transformar As pessoas Filho Alimente os seus filhos Declare sobre os seus filhos Aquilo que Deus já pôs No seu coração Vocês são profetas De Deus Dentro de casa Não deixe os seus filhos Saírem de dentro De casa Com fome Pai e mãe Não me deixe passar fome Segunda coisa Segundo segredo Que os nossos filhos Gostariam de nos dizer Anota aí Pai e mãe Eu não sei quem sou Eu não sei quem sou Os nossos filhos Crianças Adolescentes Jovens Eles não sabem quem são Eles precisam de alguém Para declarar Para falar para eles Quem eles são Os nossos adolescentes Gente Os nossos jovens Eu tenho acompanhado De perto Eu tenho estado Envolvido nisso Eles acreditam Que eles são O que eles vestem Eles acreditam Que eles são O que eles fazem Eles acreditam Que eles são O grupo Que eles andam Ah não Agora eu sou o roqueiro Que eu juntei Com o pessoal Na escola Agora eu só uso Preto E as minhas camisetas Eu pinto a unha De preto E eu faço assim Eu sou O que você é? Um roqueiro Ah não Eu sou a patricinha Meu negócio É os blogs De moda Meu negócio É maquiagem Eu sou A patricinha E os nossos filhos Eles começam A basear A identidade Nele Deles Nos ambientes Que eles vivem Com as pessoas Que eles se relacionam Com as coisas Que eles veem na TV Do que a moda Dita pra eles Os nossos filhos Não sabem Quem são Pai, mãe Eu não sei Quem sou E cabe a nós Gente Dizer pros nossos Filhos Quem eles são Quando Jesus Sai da água O pai dele Fala Este é Este é Ou seja Se estivesse dizendo Diretamente pra Jesus Você É Quem são Seus filhos Qual é a identidade Dos seus filhos Quem eles são Nós precisamos Sentar Com os nossos filhos E dizer pra ele Quem eles são Nós precisamos O tempo todo Afirmar dentro dele Quem eles são Quem são Os seus filhos Eles não são O que eles vestem Gente Eles não são O que eles têm Eles não são O que eles fazem Nem o tipo de música Que eles gostam Quem são Os nossos filhos Quem são Sabe dizer pro seu filho Quem ele é Eu acredito Não está escrito Na bíblia Mas eu acredito Que teve um dia Onde José e Maria Tiveram que Sentar com Jesus Tiveram que Sentar com Jesus E ter uma conversa Muito séria Com Jesus Sabe aquela idade Que já começa A entender as coisas Eu acredito Que José e Maria Tiveram que sentar Com Jesus E ter uma conversa Difícil E dizer assim Pra ele Jesus Nós temos algo Pra te dizer Jesus Você Não é nosso filho Nós somos Os seus pais De criação E aí Jesus Como assim Eu não sou filho De vocês Eu estou aqui A vida inteira Quem é o meu pai Então Jesus Você é filho De Deus Talvez seja Essa conversa Que a gente Precisa ter Com nossos filhos Talvez você Precisa chegar em casa Chamar o seu filho Sentar ele Numa cadeira Sentar de frente Com ele E falar Filho Eu e sua mãe Temos algo Pra te declarar Hoje aqui Você não é nosso filho Nós somos Os seus pais De criação Você não é nosso filho Foi nos dar A tarefa De cuidar De você Mas Nós não somos O seu pai E nós queremos Apresentar Pra você Filho As cartas De amor Que o seu pai Escreveu Pra você Seu verdadeiro pai Está aqui Está aqui Este é o seu pai Você quer conhecê-lo Você quer conhecê-lo filho De homem Óvulo de mulher O que é identidade Você já pensou Sobre essa palavra Identidade E muitas pessoas Dizem Identidade É quem eu sou Não Pensa na palavra Identidade Identidade Vem do prefixo Idem Que significa Idem Identidade É Igual a quem Eu sou Igual a quem Eu sou Nós precisamos Entregar a identidade Dos nossos filhos Igual a quem Os nossos filhos São E nós temos Uma escolha Fazer que nossos Filhos sejam Iguais a nós Os júnior Ou fazer Que os nossos Filhos serem Iguais Ao pai deles Quando Jesus Ouve isso Este é o meu Filho amado Ele entende Ah Entendi Igual a quem Eu sou Ao meu Pai Jesus Entendeu isso Desde muito cedo Gente Tem uma passagem Lucas Capítulo de número 2 Verso 49 Onde Jesus Vai com Maria E com José Para Para a festa Em Jerusalém E José e Maria Voltam No meio Da caravana E não percebem Que Jesus Não está lá E aí Quando eles Se dão Conta Que Jesus Não está lá Eles voltam Correndo E ficam Dias Procurando Jesus Até que Eles vão No templo E acham Jesus Com Doze Anos Sentado No meio Dos mestres Da lei Discutindo Sobre a lei E eles Falam Jesus Por que Você fez Isso Conosco E aí Jesus Dá uma Declaração Estavam Preocupados Comigo E vocês Estavam Preocupados Comigo Aonde Mais Eu Estaria Se não Na casa Do meu Pai Talvez Nossos Filhos Precisem Conhecer Um Deus Pai Talvez Nossos Filhos Conhecem O Senhor Mas Ainda Não Conhecem O Pai Deles Jesus Nos Ensina A orar Orem Assim Pai Pai Nosso Que estás No céu Santificado Seja O teu Nome Vem O teu Reino E seja Feita Tua Vontade Pai 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 Os Seus Filhos Têm Pai Ele Se chama Deus Eu Não sei Quem Eu sou Gente Essa função De ser Pai E ser Mãe A minha Opinião É a função Mais Importante Que existe Na nossa Vida Não tem Nenhuma Função Que você Vai Exercer Na sua Vida Que seja Mais Importante Do que Essa Nenhuma Sabe Que Eu Estou Tendo Uma Oportunidade Muito Muito Grande Dois Anos Atrás O diretor Da Mundo Cristão Ele Foi Nos Visitar E Conversando Com ele Eu Apresentei O Jesus Cop E ele Falou Assim Douglas Manda Um capítulo De um Livro Para a gente Lá na Mundo Cristão E Para ver Quem sabe Eles não aceitam Fazer um Livro Seu E aí Eu peguei E escrevi Um capítulo Do livro Introdução Em um Capítulo E mandei E aí Depois de um Mês Ele mandou Uma Resposta Para mim A Mundo Cristão Tinha aceitado Lançar Um Livro Do Jesus Cop E a Mundo Cristão Era uma das maiores Editoras Do Brasil Concorrendo Até com o Secular E era uma Oportunidade Maravilhosa E eu comecei a escrever Esse livro Eu comecei a escrever E escrevi o primeiro Segundo Terceiro Capítulo Eles queriam Dez Capítulos E eu Fui escrevendo Fui escrevendo E aí chegou um momento Que eu já estava Muito atarefado E eu não consegui Escrever mais Escrever mais E um dia Isso passado Já um ano Que eu tinha fechado O contrato Eu Dirigi no carro Eu comecei a orar Senhor O Senhor me deu Uma oportunidade Tão grande De escrever Esse livro Deu uma oportunidade Tão grande De colocar na mão De muitas pessoas A palavra que o Senhor Tem colocado No meu coração E eu não estou Conseguindo terminar Senhor Eu não estou conseguindo Escrever Parar para escrever Eu não estou com tempo Para escrever Senhor E eu senti Gente No carro O Espírito Santo Falando comigo Ele falou Douglas Calma Você não está Conseguindo escrever Esse livro Porque você está Escrevendo outros Dois livros Chamados Davi E Luisa E Luisa E esses dois livros Douglas Vão para a mão De muitas pessoas Douglas e muitas pessoas Vão ler esses meninos E vão ser impactados Por aquilo que você está Escrevendo No coração Deles Douglas calma A maior obra Que você vai escrever Nessa terra Se chama Davi E se chama Luisa Estou diante De muitos escritores Hoje aqui Eles veem Páginas em branco Para eu e você Escrevê-los Eles são os nossos livros E eu vindo para cá Minha esposa começou A ler para mim No carro Ela está lendo Esse livro aqui Heróis da fé Orlando Boyer E ela começou a ler para mim A história De John Wesley E esse autor Ele afirma Que Ele citando O historiador Leck Eles nomeiam O grande avivamento Da Inglaterra Liderado por John Wesley Como sendo A influência Que salvou A Inglaterra De uma revolução Igual a que na época Deixou a França Em ruínas O avivamento Que aconteceu Na Inglaterra Naquele país Salvou Aquela nação E aquele avivamento Depois se espalhou Pelo mundo inteiro E nós somos Frutos Daquele avivamento Liderado por um homem Chamado John Wesley E geralmente Nós falamos Muito sobre John Wesley Mas eu achei Muito interessante O que esse autor Faz nesse livro Ele diz assim Mas a biografia Desse cérebro E pregador Para ser completa Deve incluir A história De sua mãe Susana Wesley De fato É como certo Biógrafo Escreveu Não se pode Traçar a história Do grande avivamento Do século passado Em 1700 Desde os dias Desde os dias De Abraão E Sara De José E Maria A qual a raça Humana Deva Tanto Quanto a família De John Wesley Essa mulher Essa mulher Teve 19 Filhos Ela ensinou Todos a escrever A ler A partir Da Bíblia Quando o filho Completava 5 anos De idade Cada filho Era o dia De começar A aprender a ler E ele começava Aprendendo Com o primeiro Versículo Da Bíblia Ela orava Uma hora Por dia Para cada filho Ela trabalhando Pegava o filho Colocava debaixo Do avental E durante uma hora Ela orava Por aquele filho E ela acordava Todas as madrugadas Para orar Durante uma hora E ler a palavra Essa mãe Que não foi Uma advogada Que não foi Uma empresária Que não foi nada Ela foi uma mãe E um dia Ela fez um pacto Com o Senhor Porque salvou John Wesley Do meio de um incêndio Ela falou Senhor Eu percebo Que esse menino Especial Eu vou derramar Mais ainda Sobre ele Ela fazia um rodízio Gente Onde cada filho Tinha um dia Por semana Para tirar dúvidas E questões Sobre a palavra De Deus Antes dos filhos Aprenderem A falar Ela ensinava A eles Por gestos Na hora do almoço E da janta E do café A agradecer a Deus Ela fazia cultos Ela fazia cultos domésticos Com os filhos Todos Os dias E quando o marido Viajava Ela não parava De fazer culto doméstico A história conta Que um dia Samuel Wesley Viajou por bastante tempo E ela ficou fazendo Culto doméstico Em casa Chegou um dia Que tinha 40 pessoas Dentro da casa dela Porque os vizinhos Começaram a entrar Dentro da casa dela Para ver o culto doméstico Que ela fazia Com os filhos Ela é a mãe De John Wesley Você começa a ler Esse livro Heróis da fé E você começa a perceber Que todos os homens Ou a maioria dos homens Que fizeram algo Relevante Para a história Do reino de Deus Tiveram pais e mães Santos Na presença de Deus Não existe Nenhuma função Mais nobre Que nós teremos Aqui Do que ser pais e mães Por isso Abra a mão De ganhar um pouco mais Pelos seus filhos Por isso Abra a mão De uma viagem Pelos seus filhos Por isso Abra a mão Da SUV Pelos seus filhos Da casa do condomínio Pelos seus filhos Seus filhos não querem presente Seus filhos querem A sua presença Que honra Ser pai e mãe Sabe qual é O maior anseio Do meu coração Gente É ter a certeza De que o nome Da Valéria Do Davi E da Luísa Estarão no livro Da vida Ah gente O que será de nós Se os nossos filhos Forem para o inferno Gente Do que vai valer Todas as nossas conquistas Se os nossos filhos Forem para o inferno Gente Do que vai valer Livros Do que vai valer Pregações Do que vai valer Congresso Do que vai valer Gente Se nós chegarmos Diante de Deus E naquele tribunal Os nossos filhos Não entrarem Gente Do que vai valer Carro Do que vai valer Casa Do que vai valer Emprego Não vai valer De nada Gente De nada De nada Os nossos filhos Estão no banco De trás Desses carros Eles são As nossas flechas Ah Deus Tem misericórdia De nós Senhor Tem misericórdia De nós Senhor E por último O segredo Que os nossos filhos Gostariam de nos dizer É pai Mãe Eu vejo Deus Em vocês Eu vejo Deus Em vocês Como eu disse Nós temos que apresentar O pai deles Para eles Só que os nossos filhos Principalmente os nossos filhos Pequenos Eles não tem a capacidade Abstrativa De saber Quem é Deus Eu falo para a Luísa Eu falo para ela De Deus Eu falo para ela De Jesus Esses dias agora Semana Passada Eu falando para ela Não filha É o verdadeiro sentido Da Pásco É Jesus É Jesus Você precisa Falar com Jesus Não é o coelhinho É Jesus É Ele Ele que é o cordeiro Ele morreu na cruz Pelos nossos pecados Eu explicando para ela Aí Nós estávamos no quarto Assim ela chegou Mãe Estava no meu quarto Ali orando Né Quatro anos Estava orando para Jesus Eu falei Jesus Pede para o coelhinho Da Pásco Para mandar ovo Para mim Jesus Misturou a teologia Ali Aí Está ótimo Chegou no sábado Né Minha mãe foi em casa Lá Levou lá um ovo Tinha comprado para eles Aí eu cheguei Eu não estava Aí eu cheguei Aí ela falou Pai, pai Olha só Pai Eu pedi para Jesus E o coelhinho E o coelhinho não veio Mas a vovó trouxe Você está vendo Filha Ele sempre arruma Um canal Pai, mãe Eu vejo Deus Em vocês Nossos filhos Não têm capacidade De entender ainda Quem é Deus Esse Deus invisível Jesus E sabe aonde É formado A ideia De Deus Na cabeça Deles Em vocês Principalmente a figura Do pai Homem É a representação De Deus Para os filhos A gente tem algo Muito sério Para falar Para vocês A reputação De Deus Está Nas nossas Mãos O que os nossos Filhos vão pensar De Deus Para o resto Da vida Talvez Está Nas nossas Atitudes Escolhas Comportamentos Palavras E forma De viver Atitude Do Criador Do Universo A reputação Do Criador Do Universo Está nas suas mãos Pai, mãe Eu vejo Deus em vocês Eu vejo Deus em vocês Em cada comportamento Seu Eu estou Transferindo Para Deus Você quer um exemplo? Por exemplo As pessoas Que não tiveram Uma relação Muito profunda Com o pai Vocês veem Vocês são filhos De uma geração Que foi um pouco distante O pai homem Meio friozão Meio distante Achava que só tinha Que trabalhar E trazer o pão Para casa Então muitos tiveram Uma relação Muito superficial Com o pai E aí as duas conversas Que o pessoal Tinha com o pai Era qual? Era ou Ele chegava Diante do pai E falava Pai Perdão Pai Tirei nota baixa Assina aqui Pai Quebrei Não sei o que Pai Risquei seu carro Pai Desculpa Pai Ou Deus Deus O pai Deu E qual é Os dois tipos Me abençoa Me abençoa Me ajudar Me ajuda 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 É essa relação Que as pessoas Têm com Deus É essa relação Que elas tinham Com o pai Os dias eu estava, uns dois anos atrás eu estava cuidando de um jovem Eu tinha acabado de aceitar Jesus e ele começou a frequentar E aí um dia eu liguei para ele e tal, falei com ele e ele estava numa pior Estava mal, muito mal e aí os pais dele entraram em contato com a gente Que ele tinha tentado se matar Que ele tinha cortado os pulsos, que ele tinha tentado colocar uma corda A corda arrebentou, ele tentou tomar um monte de remédio, tomar bebida por cima E aí a gente foi, era até em outra cidade que ele estava e a gente foi até a casa dele E ele lá, destruído, todo cheio de sangue, grogue dentro da casa e tal E aí a gente foi entender o porquê que tinha acontecido aquilo É que ele tinha acabado de se batizar E ele estava feliz da vida porque ele se batizou e a primeira santa ceia ia cair no dia do aniversário dele Então ele estava feliz da vida, queria tomar santa ceia uma semana depois Só que aí ele foi lá num lugar com os amigos e uma menina começou a cantar ele E ele saiu com a menina e teve relação com a menina E o diabo veio acusando ele, tá vendo? Você não é digno Você não devia ter batizado, tá vendo? Você não vai tomar santa ceia Era no dia do seu aniversário, nunca mais vai acontecer isso E não sei o que, e ele desesperado tem que se matar Aí eu comecei a conversar com o menino, demos um banho nele, levamos ele pra jantar E começamos a conversar, conversar, conversar e se aprofundar na vida dele E um dia ele conta essa história pra gente Ele fala assim, olha, eu fui usuário de drogas muitos anos E eu dei muito trabalho pro meu pai E aí um dia meu pai, que já nem morava com a gente Eu visitei ele, eu conversando com ele E eu falei, pai Eu Ele veio das drogas, pai Tô há não sei quantos anos limpo Pai, eu tô fazendo faculdade Eu arrumei um emprego bom, pai, numa empresa de engenharia E ele falou que ele se ajoelhou Diante do pai Falou, pai Eu queria te pedir perdão Por tudo que eu já fiz com o senhor E ele disse que ele é ajoelhado na frente do pai dele O pai dele olhou no olho dele e falou assim, filho Se você for um engenheiro Um engenheiro Ou um gari Pra mim você continua sendo um bosta Na hora o Espírito Santo me fez entender Era esse menino ajoelhado diante de Deus Dizendo, Deus Perdoa, Deus Forniquei Caí, Deus Me perdoa Como é que ele via, Deus? Eu via Deus de pé Olhando na cara dele Dizendo Não tem perdão Pode fazer o que você quiser Pra mim você não presta Se você não tem mais Deus O que resta É a morte Pai, mãe Eu vejo Deus em vocês Eu vejo Deus em vocês Todos os dias Todos os dias os seus filhos acordam E estão tendo Imagens de Deus A formação do caráter De Deus na vida deles E que Deus você representa Para os seus filhos? Alguns representam Um Deus punidor Um Deus punidor Que só aparece na hora da bronca Que só chama o nome dele Quando é pra Falar de algo errado Que ele fez Que só vai ver as notas Quando as notas estão baixas Quando estão altas Não tá nem aí Aquele Deus punidor Aquele Deus Que tá lá em cima Procurando uma falha Pra nos castigar Tem muitas pessoas Que conhecem esse Deus O Deus que é só juízo E que não tem amor Que só sente O toque do pai Quando é numa palmada Deus punidor Será que é esse Deus Que você tá representando Para os seus filhos? Ou talvez você seja o contrário Você tá representando Aquele Deus permissivo Que pode tudo Pode todas as coisas Pai, posso? Nem termina a frase Pode, filho, pode Só me deixa terminar De assistir o jogo aqui Vai lá Pai tava querendo ir Numa festinha e tal Nem sabe o que é Fala, vai filho Pode ir, filho Vai, eu queria dormir Na casa de um amiguinho Vai, pode dormir Pode tudo Aqueles pais que falam E não cumprem, sabe? Olha, você fizer isso Você vai apanhar E o filho faz E não apanha nada Você fizer isso Vai ficar de castigo um mês E aí deixa de castigo Dois dias Esses dias eu vi Eu vi o cúmulo Uma mãe falando assim Eu vi Eu vi a cena A mãe chegando assim Para o filho e falando Se você não parar Eu vou chamar O conselho tutelar Meu Deus Chegou no extremo Vou te dar para adoção Faz permissivos Que falam E não cumprem E pode tudo Só que os nossos filhos Não sabem Que Deus não é assim E com Deus As coisas não vão Acabar em pizza No dia que ele falou Que ele Acabaria com a terra Em água Ele acabou Com a terra Em água No dia que ele falou Que ele destruiria Sodoma e Gomorra Ele mandou fogo do céu E destruiu Sodoma e Gomorra E ele disse Que vai voltar E aqueles que não estiverem Aceitando o filho dele Irão para o inferno Isso aqui não vai acabar Em pizza Sabe, agora é uma moda A gente pintar O quarto dos filhos De arca de Noé Não é? Tá uma moda Entre os crentes Assim, pintar Aí tem o macaquinho Pendurado Assim Aí tem a arca Pintada assim Na parede, né? Com a girafinha Para fora Assim, sorrindo E tal Mas ninguém pinta Os corpos boiando Assim, né? Os adolescentes Que morreram As crianças Tudo boiando Na água, assim O que o nosso Deus Fala E cumpre Ele fala E acontece Ele não é homem Para mentir Nem filho do homem Para se arrepender Do que falou É esse pai Que nós temos Que representar Para os nossos filhos Falou Desculpa Ou talvez Nós temos Representado Um Deus Egoísta Um Deus Que só busca Os próprios Interesses Que organiza Tudo Para no final Ele sair bem E não está E não está Nem aí Para mais Ninguém Ou talvez Nós estamos Representando Um Deus Indiferente Um Deus Que não está Preocupado Com as questões Pequenas Dos seus filhos Talvez Talvez Deus Esteja cuidando Da AIDS Talvez Deus Esteja cuidando Da fome Na África Mas O meu probleminha Com o namoradinho Com a namoradinha Deus não está Vendo isso Porque meu pai Era indiferente Porque meu pai Era preocupado Com as questões Da empresa Com as ações Com as fazendas Com os funcionários Mas quando eu Apresentava para ele A minha Meu dedinho Que eu bati Na quina da mesa Aquilo não era Importante para ele Um Deus Indiferente Eu não sei Que pai você tem Representado Eu só sei Que pai Você deveria Estar representando Eu só sei Qual Deus Que você deveria Apresentar Para os seus filhos E eu quero dar Duas definições De Deus Aqui para a gente Encerrar A primeira coisa Que a Bíblia Fala sobre Deus Para a gente É que Deus É Santo Deus é Santo Santo E Santo Então se você Quer representar Deus Para o seu filho De forma Correta Seja um homem Santo Seja uma mulher Santa Talvez o nosso Clamor Hoje aqui Como pai Seja um clamor Por santidade Para que os nossos Filhos olhem Para nós E vejam O verdadeiro Deus O Deus Santo O Deus Que nele Não há Corrupção Que nele Não há pecado Que nele Tudo é correto Sabe gente Me impressiona Quando eu vejo Uma história Como do pastor Abe Pastor Abe Um homem Que está Transformando A nossa nação Um verdadeiro Apóstolo Do Senhor No Brasil E ele contou Um dia Na nossa igreja Que o pai dele Gente Era tão santo Que um dia Na escola dominical Ele ouviu A professora Professora lá Falando Que as vezes Os anjos Vinham E se disfarçavam De seres humanos E tal Ficavam entre O pessoal ali Aí ele chegou Em casa Certo Certo De que o pai dele Era um anjo Meu pai é um anjo Agora eu entendi Porque eu nunca Vi meu pai brigar Nunca vi meu pai Pecar Nunca vi meu pai Fazer nada errado Meu pai é um anjo Eu tenho certeza E ele falou Que ele ficava Observando o pai dele Só vendo Se ele pegava Tipo um relance De uma asa Vendo Entendeu Aí ele só olhando Tal Aí um dia o pai dele Percebeu ele Olhando pra ele E falou O que que foi filho Ele falou Pai Vem aqui O pai dele de canto Falou Pai fala a verdade Pra mim É só nós dois Eu não vou falar Pra ninguém Não vou contar Fala a verdade O Senhor é um anjo Né Aí ele falou Não filho Não sou um anjo Eu sou casado Com a sua mãe Anjo não casa Verdade Droga Meu pai não é um anjo Seu filho te confundiria com um anjo Ou talvez a pergunta é Que tipo de anjo Ou quando você vê A filha do Russell Shedd Doutor Russell Shedd Dando uma declaração Em público Dizendo assim Eu sei que meu pai É um pecador Porque a Bíblia diz Mas eu nunca Viu meu pai Pecar Talvez a maior Prova de amor Que um pai E uma mãe Podem fazer Pra um filho É serem homens E mulheres Santas Na presença De Deus É por causa De um pai Como esse Que a gente nem Ouviu falar Do pai Do pastor Ebiúba São pais Santos Que geram Filhos Que transformam Nações São pais Santos E corretos E íntegros Que geram Filhos Que causam Revoluções No reino De Deus Seja santo Seja santo Se for necessário Volte pra lá Procure o seu pastor E confesse O seu pecado Confessa Fala Se humilha Resolva Resolva o que tiver Que resolver Confessa pra sua esposa Pede ajuda Pede intercessão Vá pra libertação Eu não sei O que você vai fazer Mas seja um santo Homem de Deus Porque é isso Que o nosso Deus é E é isso Que os nossos filhos Precisam enxergar Em nós Gente Santos 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 Segundo Segunda característica De Deus Que nós temos Que apresentar É que o nosso Deus É amor Nós temos Que apresentar Para os nossos filhos Um pai De amor A essência Do nosso Deus É amor 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 Ele é amor Não é que nosso Deus ama Nosso Deus é amor Ele é feito de amor Ele exala amor O comportamento dele É amor A fala dele é amor Deus é amor Deus é amor É esse Deus É esse Deus Que nós temos Que apresentar Para os nossos filhos É os nossos filhos Precisam ter a certeza De que são amados Por nós Os nossos filhos Têm que ter a certeza Que não importa O que eles fizerem Na vida As escolhas Que eles tiverem Eles são amados Pela gente Não interessa Tirou nota boa Você é amado Tirou nota ruim Você é amado Fez um monte de coisa errada Você é amado Fez tudo certo Você é amado Porque não é o que você faz Que determina o amor É quem você é Que determina o amor E você é Meu filho Ponto acabou Represente um Deus De amor Para os seus filhos Do amor incondicional Para que seus filhos Tenham segurança Para que seus filhos Saibam que em casa Eles tem amor De sobra Eles não precisam Se vender a nada Porque eles tem amor Eles transbordem De amor Porque Deus é amor Deus é amor Gente Deus amou De tal maneira A nós Que ele deu O que ele tinha De mais precioso Para a gente Seu filho amado Deus é amor Vamos apresentar Esse Deus Para os nossos filhos Tendo paz De amor Sabe que Muitas vezes Lá em casa Eu Para ajudar A Val Eu dou Um banho Nas crianças Principalmente no Davi E gente Davi Ele agora Está mais forte Está com dois anos Já vai fazer dois anos Inclusive para dar banho Nele É um transtorno Você coloca ele Naquela banheira E ele começa a bater E sempre Eu tenho que trocar de roupa Para dar banho nele Porque ele me mole inteiro E ele fica de pé E senta Fazendo uma bomba Ele quer mergulhar Na bacia Na banheira dele É uma coisa de louco Mas eu consigo Seguro forte Vou lavando Lavo tudo E consigo Aí eu tiro Davi Para secar Já é um outro desafio Já é uma luta De jiu-jitsu Entendeu Ele tentando virar Eu segurando E vou secando Porque tem que secar tudo As preguinhas Para não assar Secar tudinho E vou secando Aí eu consigo também Aí eu ponho a fralda Mas para pôr a fralda Você tem que passar Aquela pomada Você passa aquela pomada Lambuza tudo Deve ser horrível Ficar com aquilo Não é Não tinha que ser andando Assim Todo melado Mas Acostumado já Desde que nasceu Tem aquilo Aí você passa Aquela pomadinha Para não assar Fecha a fralda E põe aqueles macacão Pô gente Aqueles macacão Gente Para que aqueles 700 botões Gente Para que aquilo Porque não faz de velcro O negócio Mas não Da ponta do pé Foi uma mulher Que fez aquilo Não é possível Aí você fecha Todos Deixa ele lindo Passa um perfuminho Feita o cabelo Cheirosinho Gente Aí você termina Você levanta Tipo Simba Assim Sabe Vira a sua obra Assim E aí ele sorri Para você E você acha Que é de gratidão Aí você ouve Um barulho assim Fala Não Cara Você não fez isso O que eu faço? Val Davi está te chamando Brincadeira Eu deito ele Abro Abre os 700 botões Né? Aí Tiro aquele macacão Abro a fralda E me deparo Com o petit gâteau Né? O molho branco O creme branco Ali Misturou Né? Com o negócio Ali Fresquinho Aí você limpa Tudinho Né? Com lencinho E tal Às vezes Dá uma escorregadinha No dedo ali Que coisa terrível Limpa tudo Põe outra fralda Fecha o macacão E aí sabe o que eu faço? Eu pego aquela fralda Suja E jogo no lixo E fico com o meu filho Para mim E se ele fizer de novo Sabe o que eu vou fazer? Eu vou limpá-lo Tirar aquela fralda suja Jogar no lixo E ficar com o meu filho Para mim E se ele fizer Dez vezes no dia Porque ele está com Diarreia Às dez vezes Eu vou limpá-lo Eu vou jogar a fralda fora E vou ficar com o meu filho Para mim Porque se eu Que sou um pai ruim Não jogo o filho fora Você imagina O nosso Pai Celestial Então não interessa O tamanho da caca Que o seu filho fez Não interessa O tamanho da sujeira Que o seu filho fez O nosso chamado É de botar a mão na massa De limpá-lo De jogar aquilo fora E ficar com o nosso filho Para nós E amá-lo do mesmo jeito Porque ele sujo Continua sendo Nosso filho Ele limpo Ele continua Sendo nosso filho Porque nós Representamos Um pai De amor Ele é nosso pai Coloque de pé No seu lugar Eu quero orar com vocês Pai, mãe Eu vejo Deus Em vocês E que nós Possamos apresentar O verdadeiro Deus Para os nossos filhos Essa função Essa função de pai Gente É uma função Que nós temos Que reclamar Por misericórdia Todos os dias E de Deus Tem misericórdia De nós Nos ensina A ser pai Nos ensina A ser mãe Senhor Nos ensina E é isso Que eu gostaria De fazer agora Eu gostaria De pedir Para a gente Concluir Que o Pedro Cantasse uma canção Para que seja Mais um filho Cantando sobre vocês Para que seja Mais um filho E ele E o Pedro Também aqui Representando O filho de vocês Eu declaro Que o filho de vocês Serão os próximos Profetas dessa nação Eu estou crendo Gente Nessa geração Que está vindo Que essa geração Vai fazer estragos Na nossa nação E vai fazer estragos Nesse mundo Que a nossa geração Vai virar esse planeta De ponta cabeça De novo E que essa geração Vai ser a geração Que vai ver o Senhor Voltar Por causa do tanto Que se entregou Por ele E são os seus filhos E nós queremos Ministrar sobre a vida De vocês Eu quero orar Que o Pedro Vai cantar E que seja A canção Dos nossos filhos Sobre nós Em nome de Jesus Peço seus olhos Senhor Muito obrigado Senhor Por essa oportunidade Pai De ministrar A tua palavra Para eles Senhor Pai tem misericórdia De nós Senhor Pai o Senhor Colocou um diamante Pai o Senhor Colocou A joia mais importante Nas minhas mãos Senhor E na mão da Val Senhor Tem misericórdia De nós Senhor Não deixe Em momento nenhum Nós negligenciarmos Essa função Não deixe em momento nenhum Nós trocarmos Essa função Por outras coisas Senhor Nos ajuda Pai Nos ajuda A ser um pai Como o Senhor É o nosso pai Nos ajuda A representar O Senhor Para eles Senhor Nos ajuda A formar O teu caráter Neles Senhor Tem misericórdia De nós Senhor Pai ajuda Os pais Aqui a andarem Em santidade Deus Que os vícios Da pornografia Sejam vencidos Neste lugar Senhor Porque isso Não pode cair Sobre os nossos Filhos Deus Que nunca mais Ninguém que está Aqui dentro Cai em adultério Senhor Porque isso Não pode cair Sobre os nossos Filhos Deus Eu declaro Que ninguém Que está aqui Dentro Irá se Separar Ou se Divorciar Porque essa Maldição Não pode cair Sobre os nossos Filhos Deus Nos ajuda A ser santos Homens De Deus A ponto Dos nossos Filhos Acharem Que somos Anjos Senhor Nos ajuda Senhor Nos ajuda Tem misericórdia De nós Senhor Pai Nós estamos Nessa viagem Senhor E os nossos Filhos Estão Assistindo Do banco De trás Deus Nos ajuda A fazer Essa viagem Até o céu Senhor Pai que um dia Pai que um dia Eu possa estar No teu reino E me encontrar Com a Valéria E me encontrar Com o Davi E me encontrar Com a Luísa E dizer pra eles Eu disse Que valeria A pena Eu disse Que valeria A pena Eu disse Que valeria A pena Entregar As nossas Vidas Em favor Deste Nome Deste Nome Que é Sobre Todo Nome Pai E assim Como um dia O Senhor Entregou Seu Filho Nós hoje Entregamos Os nossos Deus Eles são Teus Senhor Eles são Teus Filhos Senhor Usa-os Da forma Que o Senhor Quiser Deus E que os Filhos Deles Sejam a geração Poderosa Sobre a terra Senhor Que daqui Saiam os Futuros Profetas Da nossa Nação Os futuros Adoradores Da nossa Nação Homens E mulheres Que vão Levar O Evangelho Até os Confins Da terra Senhor Homens E mulheres Apaixonados Por Ti Pelo Teu Reino Pela Tua Palavra Homens E mulheres Cheios Do Teu Espírito Santo Senhor Que os Nossos Filhos Senhor Que eles Vá muito Além De nós Pai Muito Além De nós Senhor Nós Os entregamos Deus São Teus Pai No nome De Jesus Senhor No nome De Jesus Deus Amém 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 Obrigado.